O que é o Chico Salles? Alegria nossa também, Luciano, você sabe dessa estrada que a gente trilha já há bastante tempo e agora, mais recentemente, a nossa literatura de cordel vem ganhando expressão merecida dentro de um conjunto da literatura brasileira, com vários eventos, vários acontecimentos nesses últimos anos e a gente está muito contente, satisfeito com esse caminhar da nossa literatura de cordel, porque a literatura de cordel é uma expressão literária da nossa língua portuguesa, das mais interessantes, das mais ricas e bem sedimentada lá no nosso interior, no nosso Nordeste. É verdade, eu fico muito feliz porque hoje você assumiu a Academia Brasileira de Teatro de Cordel na Cultura, no nosso Departamento Cultural, como diretor cultural, cargo que eu ocupei aí por 10 anos e me desincompatibilizei de lá para vir administrar o Centro Municipal Luiz Gonzaga, com a Secretaria de Tradição Nordestina, com a Secretaria Municipal de Cultura, com a nossa querida Jandira Feghali, que quando a secretária nos convidou para administrar a Feira de São Cristóvão e a Academia ficou em boas mãos, Chico, porque você tem dado sequência a esse trabalho que vem lá de trás com o nosso querido Gonçalo Ferreira, Madrinha Mena, os nossos acadêmicos, os nossos beneméritos, certamente a literatura de cordel continuará sendo muito bem cuidada pelo novo governo, com certeza, não é não, Chico? Sem dúvida nenhuma, a gente observa que está tendo um interesse muito grande, não só foi dado esse interesse pelo governo do presidente Lula, que destinou ao cordel fatos e consequências nunca vistos antes por outros presidentes, e também a sociedade brasileira, principalmente a questão dos professores, os estudiosos da língua portuguesa, também estão dando sequência, estão dando a importância que o cordel sempre deveria ter tido, ficamos alguns anos aí meio esquecidos, mas a própria força do cordel nos remete a estar de novo nessa caminhada. A literatura de cordel tem uma importância muito grande, para um país como o nosso, de dimensões continentais, eu lembro que nós trouxemos na nossa gestão, na diretoria cultural, com o Gonçalo, com o Crispiniano Neto, que é uma expressão muito grande da literatura de cordel no Nordeste, hoje ainda o presidente da Fundação José Augusto, lá no Rio Grande do Norte, e o Crispin escreveu um livro muito bonito, construiu, buscando tudo o que já se fez sobre o Lula, seja os cordéis elogiosos, os que criticavam, e condensou tudo isso num belo livro, que é Lula na literatura de cordel, e nós tivemos o privilégio de receber o presidente, e ele muito feliz no seu discurso no dia do lançamento do livro aqui no Rio, depois ele nos levou a Brasília, vou ser presente, ele disse assim, a literatura de cordel é algo tão importante e facilita tanto o aprendizado, a fixação de assuntos, de matérias, que deveria ser o primeiro livro que deveria cair nas mãos de qualquer pessoa que estivesse se alfabetizando, seja ela criança ou adulto. Está aí um gancho importante, e para a gente conduzir o cordel nos próximos anos agora, é levar o cordel realmente para a sala de aula, fazer parte do... E para falar nisso, a gente tem que fazer justiça aqui, a Oriéval do Viana, que é um dos pais desse projeto, dessa luta, a Corda Cordel na sala de aula, o Clévis, irmão do Ari, que tem uma editora lá em Fortaleza muito importante, a Lucinda, que está fazendo um trabalho muito grande, bonito com a Emep, outras grandes editoras do Nordeste e aqui também do Sudeste, que a gente foi enumerar agora, nós vamos gastar o break todinho do programa, nós temos também a Queima Bucha lá em Moçaroca, eu não posso deixar de falar aqui do nosso irmão Gustavo, Gustavo Luz. Tem pessoas em São Paulo também que trabalham. Luzeiro, Marco Aurélio. É, tem em Minas Gerais o nosso Olegário Alfredo, que é um cordelista aqui, quer dizer, o cordel saiu do Nordeste já faz tempo, está implantado, está embasado no Brasil inteiro, né? É verdade. E você, Chico, está desenvolvendo, eu queria que você mostrasse aqui para os nossos telespectadores, o trabalho que você vem fazendo com a literatura de cordel. É um trabalho muito importante, depois eu vou falar também do seu trabalho como cantador, como cantor, mas esse cordelinho é uma grande sacação, né, Chico? Esse cordelinho foi premiado ano passado pela Academia Brasileira de Letras, o melhor livro infantil juvenil, né? É uma razão também de muito orgulho para a gente estar, vamos dizer assim, nessa caminhada do cordel, ter um texto premiado pela literatura principal do Brasil, né? E esse livro está sendo encaminhado para todas as salas de aula através do Ministério da Cultura, né? E, enfim, eu fiz também outro livro, 100 Anos Sem Machado, que foi também editado pela editora Rovelha, aqui do Rio de Janeiro, ano passado, com 5 mil exemplares e já está indo para outra edição. Então, quer dizer, o cordel está caminhando realmente numa condição bem, bem, vamos dizer assim... Favorável. Favorável para a nossa... E eu quero dizer para você que agora com o nosso programa, aliás, hoje é o nosso primeiro programa, nós estamos estreando o Brasil inteiro, são 62 emissoras no país, em 16 estados, onde a MGT está chegando nesse momento com a nossa conversa, com o que nós vamos mostrar. O nosso programa tem essa finalidade, é um programa curto, por isso é de repente, e dentro desses 30 minutos que nós estaremos aqui no ar, nós vamos passar muitas informações de coisas que são importantes para o nosso país, como a literatura de cordel. Chico, eu queria que você mostrasse agora, já que é de repente, é tudo muito rápido, o seu lado de cantador, você está com um disco novo, né? Estou com um disco novo, o Bicho Pega, lançado agora, esse ano, recentemente, e daqui a pouco eu vou cantar lá na Lapa. Tem participação do Fário aí, né? Tem uma coisa muito boa, e gravei algumas canções nossas também, uma das músicas, posso até cantar aqui, cantar o olá para vocês. Pode. Que é o Masculina. Masculina, deve ser uma homenagem à Paraíba, não é não? A minha terra, nossa querida Paraíba. Terra da minha mãe. Minha paixão verdadeira, meu xodol abençoado, que carrego pela vida, dentro do peito guardado, não é amor proibido, também não é escondido, é um fato consumado. Ela é bem masculina, tem o cheiro da jurema, no São João do Cariri, na Serra da Borburema, olhar de Santa Luzia, em Jacumã, poesia, e o açude é de curemas. Ei, masculina, ei, ei, masculina, ei, masculina, ei, ei, é masculina. Luísa do Iraúna, por do sol no jacaré, o pandeiro é do Jackson, o rocha do Catolé, beleza é de Manaíra, e o luar de Guarabira, bonito de Santa Fé. Ei, masculina, ei, ei, masculina, ei, masculina, ei, ei, masculina. É isso, Chico. Valeu, Chico. Valeu, um prazer muito grande recebê-lo aqui, tá? Eu quero mais vezes, Chico, e a academia inteira, nossos 40 acadêmicos, beneméritos, vamos falar muito de Cordel aqui, tá? Muito obrigado pela sua participação no Diário. De repente, com o Luciano. Alegria, valeu. Tudo rápido, sem nóis, sem gargalo, puxo assuntos e ideias que não instalo, você está querendo ouvir, vê, é o seu programa, Marco Lucena, de repente.